Fala, galera! Estava tanta história quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo e estremeciam Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vai, é amor Vai, é amor É amor Vai, é amor Vai, é amor É amor Chega junto, galera, mais uma vez Vai, é amor Vai, é amor Vai, é amor É amor É amor E olha É amor É amor É amor